Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 8 de agosto. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, faço parte do time de analistas aqui da DV e vou acompanhá-los nesta análise de fechamento, vamos falar sobre o Ibovespa que no dia de hoje vem para fechar em alta, em uma boa alta, de 0,83%, os ativos estão em leilão, mas Ibovespa tende a fechar em alta e próximo dessa rentabilidade aí, apresentando aí um sinalzinho muito interessante, vou mostrar a respeito aí no gráfico semanal e também vamos comentar aí de mini-intes, mini-dólar, petro, vale, as recomendações de swing trade que estão muito bens e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, então peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, se você não for inscrito, fica o convite para que você se inscreva e nos comentários aí embaixo é só deixar o seu pedido para análise de fechamento de amanhã, combinado? Vou rodar a vinheta então para a gente poder dar início, bora lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bora lá então pessoal, para quem pulou a vinheta aí, não esquece por gentileza do joinha para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Ibovespa no dia de hoje vindo para fechar em alta de 0,83%, os ativos estão aqui no leilão, mas tendem a sair logo menos e o Ibovespa está para fechar aí próximo dessa rentabilidade. Mais um dia positivo, terceiro dia consecutivo aqui de alta, apresentando o retorno do preço aí para cima da média móvel de 13, para cima dos fechamentos anteriores e o que eu tinha comentado a respeito na vinheta anterior, antes da vinheta, perdão, era essa superação de máxima aqui no gráfico semanal, era onde havia aqui apresentado uma tentativa aí de já recuperação de poder entrar algo mais para cima, que acabou falhando, já conseguiu voltar para cima dessa máxima e 792, 761 já voltou para cima dessa máxima aqui também da semana passada e retrasada, então retomou um viés positivo falando de médio prazo aqui também, vamos ficar de olho aí para ver se o Ibovespa não vem para romper agora esses topinhos aqui, principalmente essa região do 129, 745, um viés muito positivo para a gente entrar aí na sexta-feira, vamos ver se dá sequência, o que seria muito ruim aí pessoal, é devolver aí claro, o candle de hoje ou até mais aí, voltar para cima, para baixo da média móvel aqui, para baixo dos 127 mil pontos, isso aí enfraqueceria bastante esse viés que eu estou comentando com vocês, mas não temos isso, a expectativa é boa, probabilidade maior de poder ter algo mais para cima, mesmo que seja um dia mais de indefinição ali, próximo do fechamento, até mesmo no fechamento, tá, mas uma expectativa muito boa aqui, tá bom? Mini índice na sessão de hoje aí, vindo para fechar por enquanto com 0,85 de alto, claro que o mercado futuro vai até às 6h30, então tem uma hora e meia ainda aí, mas Mini índice vindo para fechar em alta, dando sequência aqui também, deixa eu tirar esse monte de linha daqui, né, que está agora bem feio de enxergar já, eu deixo isso daí para sala ao vivo, né, todo dia a partir das 8h45 da manhã aqui no canal. 120 minutos, a gente teve o Mini índice aí abrindo num leve gapzinho de baixa, pancada já na primeira hora, nas duas primeiras horas de pregão, basicamente, gráfico 120, deu continuidade, invadiu uma região de resistência de topo anterior e começou um processo de lateralização. Enquanto estiver acima da média, acima dos 127,800, meu foco vai ser na ponta compradora, sinal de fundo ascendente, ou lateralizou, confirmou o pivô de alta, foco na compra, tá? Está dentro do movimento de alta, corrigiu poucas vezes aí com alguns quenos no meio do movimento aqui, então não me surpreenderia se viesse aqui para romper tudo antes de iniciar um processo de correção. Então vale a pena ficar atento aí, caso ameaça, corrigir, já tem algo mais para cima, dá para tentar buscar aí o rompimento desse topo no 129,325, tá? Então olharia realmente aí mais para a ponta compradora, tá? Só para olhar para a venda e realmente tentando pegar algum recuo do preço até a região da média. Gráfico, gráfico não, perdão, dólar agora, gráfico diário, a gente tem aí o dólar vindo para fechar em queda de 1,19%, ameaçou uma sinalização de fundo em cima da região da média móvel, um nível de suporte, acabou revertendo no mesmo quendo, o que reforça a expectativa de continuidade deste movimento por pelo menos mais dois pregões aí, tá? Vamos ter um suporte relevante na faixa dos 5,464, que seria a região da média móvel do gráfico semanal, mais essa região de fundo anterior aqui do gráfico diário. Gráfico de 120 minutos, confirmou aqui uma sinalização de topo descendente com o cruzamento das médias, então a expectativa realmente maior de continuidade no movimento. Por aqui vai ter suporte um pouquinho mais acima, no 5,548, eu tentei pegar essa vendinha aí buscando pelo menos essa região de fundo, acabou me tirando ali duas vezes, apesar de ter feito boa operação antes ali, mas enfim, acabou vindo aí, né? E tem a expectativa ainda de continuidade deste movimento. Se já abrir em cima desse suporte amanhã, eu olharia mais para alguma comprinha tentando pegar algum repique ou fechamento de gap apenas, sinal negativo abaixo da média, foco na ponta vendedora e no dólar, tá bom? Falando aqui agora de Petrobras, na sessão de hoje vindo para fechar aqui com alta de 1,38% dentro do movimento de alta, batendo na região de resistência da média móvel de 13 períodos. Para quem está comprado no curto prazo, stop abaixo da mínima de hoje, nos 36,15, gerando sinal de topo por aqui. Pode tentar iniciar um novo movimento de baixa a favor aqui da tendência de baixa de curto prazo, tá? Confirmou um pivôzinho de baixa, depois teve outro aqui, pode gerar um novo sinalzinho de topo descendente e ter aqui esse movimento, tá? Apesar aí do suporte na média de 200, nos 35,42, ainda tem espaço para poder de fato testar a média lá no mensal, tá? Seria natural aqui, não perdeu tendência ainda, segue dentro de uma tendência de alta, só realmente corrigindo aí de forma mais lateral. Mas poderia ter algo mais para baixo falando de curto prazo. Então, vale a pena ficar atento com o stop abaixo da mínima de hoje, tá? Falando aqui da Vale, na sessão de hoje vindo para fechar com queda de 0,54, já enfraquecendo a tentativa de repique, depois da sinalização de fundo, veio para baixo de mínima aqui, de quem é do anterior. E se vier para perder esse fundo, nos 55,87, a gente vai ter suporte um pouco mais abaixo, na faixa ali dos 55,23, muito próximo, e depois a outra região um pouquinho mais abaixo dos 54 reais, tá? Então, muita atenção aí para quem tiver realmente comprado no curto prazo, stop, falando de swing trade, na região dos 55,89, tá? Para quem tem interesse em venda, eu ainda aguardaria se tentar ainda um processo de recuperação até a média para vender aqui. Para quem já está vendido, dá para deixar o stop acima da máxima de ontem ainda, nos 57,60. Falando agora das recomendações de swing trade, começando pela, a que foi aberta no dia de hoje, Rápido 4, alta de 7,35%, papel aí que ameaçou abrir já gerando um sinalzinho de topo aqui na região das médias, no mesmo quinto já reverteu, expectativa boa de poder ter algo mais para cima aí, portanto, abriu uma posição de compra em Rápido 4. Sigo comprado em raio 3, que hoje vem para confirmar pivô de alta, com fechamento aí acima, então a expectativa boa também de continuidade por aqui, tá? Eu, inclusive, aumentei o alvo aí, 23,82 era o primeiro alvo aí, tá? No 2 para 1, eu aumentei o alvo, joguei ele para um 3 para 1, então eu estou tentando buscar algo um pouquinho mais acima, está confirmando pivô, então eu quero tentar pegar algo realmente um pouquinho a mais, tá? Então, já bateu no primeiro alvo, mas eu não faço parcial no swing trade, então eu estou tentando levar aí realmente para um 3 para 1 aqui, 3 vezes o risco que eu tomei no início da operação, tá bom? Sigo comprado aqui também em VIFT 3, que ontem gerou um sinal de fundo, hoje deu continuidade, expectativa boa de poder ter algo mais para cima. Sigo comprado em Porto Seguro, que apesar aí da abertura ruim, abaixo da média, até realmente aí oscilando, um pouco abaixo, meu stop estava bem protegido aqui, conseguiu fechar bem aí, então vamos ver se consegue romper a região dos R$31, basicamente e dar continuidade no movimento. Sigo comprado em Centauro, comprei aqui nessa operação de máxima, já estamos no terceiro quinto aí da operação, teve confirmação de pivô, expectativa boa ainda de continuidade no movimento por aqui também. E sigo comprado em Local Web, executei essa compra ontem, hoje um candle de indefinição, expectativa maior também ainda por enquanto, de poder ter algo mais para cima, então também sigo posicionado aí no papel, tá bom? Agora comentando aqui da maior alta na sessão, Embraer, alta de 9,23%, está no leilão aí, próximo de fechar nessa rentabilidade. papel aí que gerou uma sinalização de fundo, porém não deixou com superação de máxima aqui, inclusive abriu com baita gap de alta, até retornou aí, mas não foi o suficiente para fechar o gap. Então se por acaso você deixou uma compra no fundo, a sua ordem aí na pedra, né, para acionar o gatilho e executar a entrada na sinalização de fundo, ela não foi executada, tá? A não ser que o seu range realmente seja algo muito grande aí, caso contrário, não executou essa entrada, olha, 9,99% na saída do leilão aqui, então fechou forte mesmo aí a Embraer. E retomou o fiesse positivo aqui de curto prazo, voltou para cima da média, girou sinal de fundo em cima da região de suporte da média do semanal, então próxima resistência mais elevante vai ser o maior fechamento aqui no gráfico diário, nos R$43,81, seguido da máxima histórica nos R$44,22. Teve aí divulgação de resultados hoje, pelo que eu entendi ali, foi um resultado bom, né, eu li o relatório do Renato Reis, nosso analista fundamentalista aqui da DV Invest, inclusive o relatório está disponível lá dentro do app da DV, tá? Então, expectativa boa ainda de poder ter algo mais para cima, se por acaso alguém conseguiu pegar aí, mesmo que seja no retorno aqui, o mais próximo possível aí do fechamento de gap, muito bom, tá? Expectativa de poder testar essas regiões aí mencionadas, tá bom? Falando da maior queda na sessão, então, o GPA3, queda de 5,94%, devolvendo aí todo o candle de ontem, tá? Perdeu a mínima dele, inclusive, um candle que vinha para ganhar toda essa região aqui de resistência dos R$23,20, veio para confirmar fechamento acima, enfraqueceu completamente aí hoje, tá? Não perdeu aí a região, de fato, não veio para baixo dos R$21,85, mas enfraqueceu muito, tá? Então, para quem comprou aqui ontem, stop aí abaixo dessa região mencionada, tá? Stop abaixo dos R$21,75 aqui. Perdeu essa mínima, vai aumentar a probabilidade de voltar lá para os R$21,26 e perder até mesmo aquele fundo lá no gráfico mensal também. Então, não foi bacana o dia de hoje aqui para o GPA, precisa retornar para cima dos R$23,20 para retomar o viés positivo. Falando de um bancão, BBDC4, no dia de hoje apresentaram alta de 1,14%, segue dentro do movimento de alta, apesar de não ter tido nova superação de máxima, ainda temos mínimas ascendentes, então sem sinal de saída para quem está posicionado no swing trade. O ideal seria deixar um stop aí de proteção nos 14,05, gerar sinal de topo por aqui, abre uma probabilidade aí de poder ter alguma correção, seria interessante aí se segurasse na média de R$200,00, inclusive nos R$13,76, R$13,80, para quem está de fora, se gerar sinal de fundo ascendente por aqui, abre possibilidade de compra de swing trade, tá? Por enquanto ainda sem sinalzinho de saída. Está na região de resistência aqui, tá bom? De topo anterior, depois tem um pouquinho mais acima ali na região dos R$14,80 até os R$15,00, tá? Falando agora de VEG3, atendendo aí já os pedidos de análise dos comentários de ontem. VEG3 hoje abrindo sinalização de fundo ascendente na região da média móvel de 3 períodos e abrindo possibilidade de compra de swing trade por aqui. O stop vai ficar abaixo do fundo, uns R$47,56, para quem executou, colocando aqui o risco ganho na operação, seria aí um risco de 3,19% e o 2 para 1 não precisa nem confirmar pivô de alta, né? Não precisa nem vir para cima da máxima histórica, seria ali nos R$52,28, tá? Então esse é o trade aí para quem abriu a compra aqui nessa sinalização de fundo no dia de hoje, numa operação de swing trade. Stop nos R$47,57, tá? Expectativa ainda boa de continuidade aí do movimento. Atendendo o pedido aqui de JBSS3, no dia de hoje apresentando sinalização de fundo ascendente, o último fundo que havia sido apresentado era esse ali na faixa dos R$30,30, então esse fundo é um fundo ascendente, apesar de ter sido abaixo da média, voltou para fechar acima. Retomando aí o viés um pouco mais positivo aqui no curto prazo, no semanal deu aquela escorregada, né? Perdendo o mínimo, invadindo bem um quendo de alta anterior aqui, mas dando sequência por aqui, pode vir para romper esse topo nos R$34,67. Então para quem está posicionado no médio prazo ou segurou posição no curto prazo, vale a pena ficar ainda comprado, tá? O stop cabe bem abaixo aí dos R$31,20. Executar nova entrada aqui, eu não colocaria o stop aqui embaixo, aí eu já deixaria abaixo da mínima desse grande que andou de alta de hoje, nos R$31,86, tá bom? Eu já faria uma operação neste carinha aqui e não mais neste fundo todo, tá? Para não ter um stop tão imenso assim, tá bom? Falando aqui agora de qual 3, na sessão de hoje aí apresentando uma alta de 4,6%, mas um papel que ainda não saiu de dentro dessa lateralização aqui, pessoal. Respeita bem o suporte de R$1,30, R$1,35 aí, mas também respeita bem a região ali que vai desde R$1,80 até R$1,90 como resistência. Nesse momento, testando a média ali do semanal também. Então para quem está comprado aí, comprou nessa região de fundo, tem essa resistência aí em R$1,65, se conseguir passar, pode esticar até R$1,80, seguido de R$1,90 ali, tá? Mas eu só olharia para a compra realmente aí acima de R$1,90, gerando sinal de fundo ascendente acima dessa região de preço aí, tá? Enquanto trabalhar dentro desse range aqui, eu prefiro ficar de fora, eu não gosto de lateralização, não é o meu forte operar, é lateralização, então eu prefiro ficar realmente aí de fora da posição, tá bom? E por fim aqui, pessoal, o Smart Fit na sessão de hoje vindo para apresentar uma boa alta de 4,34%, retomando aqui o viés positivo de curto prazo. Ontem já tinha deixado um bom candle de alta, 5,15% de alta, voltando para cima da média móvel de 13 períodos e agora voltou para cima da média móvel do gráfico semanal também. Então realmente aí, bem expressivo aqui o que foi apresentado nos dois últimos candles e também aqui na sequência dos quatro últimos aqui basicamente, tá? Então a expectativa boa aqui de poder voltar a testar a região dos R$23,50. Não consegui enxergar uma entrada aqui no meio do caminho, tá? A não ser que tivesse forçado realmente superação de máxima aqui, caso contrário, não teve um pullback aqui, podendo gerar um sinalzinho de fundo, até mesmo um quinto de indefinição para tentar executar a compra nele. Teve esse, mas muito difícil aí mesmo assim, né? Então eu vou ficar mais focado em compra num sinalzinho de fundo acima dos R$23,50. Então eu vou esperar aí o papel confirmar essa retomada de tendência. Após uma correção, eu executo uma compra na ponta, no swing trade aqui no curto prazo, tá? É o que faria sentido aqui para mim. No mensal, que tinha anulado aquela sinalização de fundo, está voltando aí para tentar retomar, tá bom? Então se por acaso quem comprou por aqui não acionou a saída, dá para manter agora que está realmente aí recuperando, mas vai ficar de aprendizado aí, realmente passou um frio na barriga aqui, né? Então, pô, executou a compra, mesmo de médio prazo, longo prazo, acionou o stop, pula fora, que a gente não sabe se realmente o papel vai retomar aí nos próximos pregões, né? Então fica aqui esse conselho aí, tá bom? Próxima resistência tão relevante, R$23,50, depois ali a região dos R$25,40. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para comentar aí com vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma. A gente se encontra amanhã, às 8h45 da manhã, na sala ao vivo e depois na nossa análise de fechamento, ok? Um abraço, um excelente aí, um excelente restinho de quinta-feira para todos e até mais. Tamo junto.